Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha, Clara, falando com vocês. E hoje pessoal, estamos aqui de volta com o Scary Teacher pessoal aqui em Love Struck. Ainda temos mais três fases para fazer. Hoje vamos em The Shield Factory. Como assim? Objetivo. Uma escultura de gelo. E se a senhora T se tornasse o gelo? Como assim pessoal? Vamos congelar, professora? Olha lá, a estátua de gelo. Ela está guardando a estátua dentro da geladeira. Tem uma câmera filmando. Ou seja, vai dar... Ela fica vendo do quarto dela. Olha lá. Ela não quer que abra a geladeira. E eu vou transformar a geladeira de novo e eu vou te transformar em uma escultura. Ela está trancando a geladeira. O que horror? Olha, agora ninguém vai arruinar a minha escultura. Gente, ela está obcecada. Então, encontre uma maneira de desmantelar. Enfim, tem que fazer aquela escultura lá. Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia. Mas vamos aproveitar que ela está ali em cima. Tem um negócio aqui já, ó. Use a câmera sabiamente. Maravilha. Como que se usa uma câmera sabiamente? Essa jarra d'água aqui também não é muito comum ela ficar aqui não, hein? Aqui, a professora está lá sentada em frente olhando, é isso? Tá, a gente faz o que? Bate uma foto da câmera? Não, da geladeira? Opa! Ah, entendi! Agora a gente tem que ir lá no quarto, colocar isso daí na câmera para ela pensar que está assistindo o negócio e não está, entendeu? Eu estou supondo que é isso aí, ó. Olha lá. Tirar esse dedo da minha frente. Agora, como que a gente faz isso? Não sei. Aqui está dando dica? Não. Gente, eu não me lembro. É comum se aqui está aqui? Acho que não, né? Só que o problema todo é que a professora não está saindo dali, né? A gente tem que distrair ela para sair dali, é isso? Tocar a campainha, eu já vi que nessas horas não resolve, porque ela... Opa! Opa! Não. Aham, achei que ela fosse sair. Então, a gente tem que... Ah, então será que em vez de ter que colocar lá na câmera, tem que colocar essa foto aqui? Ah, não. Gente. Tem que colocar a foto aqui? Não, né? Não sei. Coloca a foto aqui? Não. Bom, estamos quebrando a geladeira. Ah, a geladeira não, a corrente. Falhou. Não era para eu ter feito isso, tá bom? Bom, pessoal, já estou aqui de volta com os itens de novo. Eu já abati aqui a foto. Porém, eu não estou sabendo muito o que fazer não, porque a professora não sai lá de cima. Opa. O que é isso aqui? Opa. Com a foto? É porque eu estou na dúvida... Opa. Aí, ó. Então, eu estava numa dúvida cruel. Aqui, ó. Ah, pronto. Agora vai ficar gravando ali, ó. Porque qual era a minha dúvida? Ou vai... É... Ou era para colocar a foto lá, ou tinha que ficar aqui na frente. Mas é isso, ó. Faça a senhora ter escorregar. É com... Ah, mas tem que abrir a geladeira, imagino. Não, não, nem dá. Então, tá bom, pessoal. É só correr. Gente, é só isso mesmo? Eu cheguei a pensar que tinha que colocar a foto na frente, lá, da onde ela estava assistindo. Mas não. Era para colocar, enfim, em frente à câmera mesmo, né? Tá bom. Só que eu não abri a porta da geladeira. Eu espero que isso dê certo. Ó, ela está chegando lá já, ó. Ela chegou bem rapidinho. Você viu que ela deu uma lombada ali? Ela subiu alguma coisa. Ah, a porta abriu, ó. Ah, por isso que ela vai virar a escultura. Ela está lá dentro da geladeira. E ele não está nem se tocando. Olha lá. Que horror, gente. Porque estava a escultura lá dentro, né? Com participação especial novamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera. Tchau. Tchau. Fui. Tchau.